Oi, gente! Estamos aqui para mais uma aula de ciência. Tamara Cabral, professora de vocês de hoje. Hoje nós vamos, nossas aulas vai para o nosso EJA 3 e a gente vai falar um pouquinho sobre mistura e as reações químicas. Então vamos entender o que a gente vai trabalhar hoje. Primeiramente a gente vai entender o que é uma mistura. Depois a gente vai ver o que são reações químicas. E principalmente a gente vai entender as diferenças entre uma transformação química e uma transformação física. Então primeiramente a gente vai entender o que é mistura. O que é uma mistura? É quando eu tenho duas ou mais substâncias e eu junto elas. Por exemplo, água com açúcar, água com café, água com óleo. Então quando eu junto isso, eu tenho o que nós chamamos de misturas. E as misturas elas podem ser divididas em dois tipos. Uma são as misturas homogêneas, que são aquelas que apresentam uma única fase. Ou seja, eu não consigo ver, quando eu olho para a mistura, eu não consigo identificar as substâncias que fazem parte dela. Por exemplo, café, eu pego café e misturo com água, água com açúcar. Então eu vou olhar ali e não vou saber o que é água nem o que é açúcar. Já as misturas heterogêneas é quando ela tem pelo menos duas fases. Ou seja, eu consigo identificar, eu consigo ver as substâncias que fazem parte dela. Por exemplo, água e óleo. Ou água e terra. Então eu vou ver a parte da água e eu vou ver a parte do óleo e eu vou ver a parte da terra. Então eu vou conseguir identificar cada substância que vai fazer parte dessas misturas. Então, muitas vezes, quando eu pego essas substâncias e junto uma com as outras, podem ocasionar o que nós chamamos de reação química. Química. Ou seja, aquelas substâncias, elas vão mudar. Elas vão se transformar em uma outra coisa. Bem simples para vocês entenderem. Eu tenho um cloreto, que é uma substância formada a partir do cloro. E eu tenho o sódio. Então eu tenho duas substâncias diferentes. E se eu pegar essas duas substâncias e juntar, eu vou ter o que nós chamamos de cloreto de sódio. Se o professor lá vem, será que é um nome difícil, né? Cloreto de sódio nada mais é do que sal de cozinha. Então eu tive uma transformação química. Eu peguei duas substâncias diferentes, misturei e formei uma outra coisa. E com isso, a gente entra no mérito, ou seja, na questão da transformação física e transformação química. Qual a diferença dessas duas coisas, professoras? Para mim, é a mesma coisa. Mas na verdade, não é. Lembra que eu falei agora, Inhaí, sobre como eu criei o cloreto de sódio? Ou seja, o sal de cozinha? Então eu peguei duas substâncias e transformei em uma outra coisa. Então quando eu pego duas substâncias, misturo elas e eu gero uma outra, eu tenho o que nós chamamos de transformação química. Por exemplo, madeira. Se eu pegar a madeira e colocar fogo nela, eu vou ter madeira no final? Não, não vou ter. Eu vou ter lá carvão, eu vou ter cinzas, eu vou ter uma outra coisa. Então, aquilo que eu tinha inicialmente, se transformou em uma outra mistura, em uma outra substância. Já a transformação física, já é o oposto. É quando eu mexo em alguma coisa, mas ela continua do mesmo jeito. Por exemplo, se eu pegar lá uma folha de caderno e rasgar. Inicialmente, aquela folha de caderno era formada por papel. Ela deixou de ser papel depois que eu rasguei? Não. Então isso significa que eu tenho uma transformação física. Ou a árvore mesmo. A árvore é feita de madeira, não é isso? Quando eu corto ela, transformo ela em pedaços menores, vai deixar de ser madeira? Não. Então eu tenho uma transformação física. Então vamos fechar aí nossa aula, vamos para o nosso desafio. Nessa aula nós trabalhamos o que são misturas e os que são reações químicas. E muitas delas ocorrem no nosso dia a dia. Ou seja, as coisas que a gente faz em casa normalmente. Então você vai escrever no seu caderno quais as situações que ocorrem no seu dia. Podemos classificá-las como misturas. Ou seja, foi só uma mistura, só juntei duas coisas. Ou as que eu posso classificá-las como reação química. Ou seja, juntei duas coisas e criei uma outra. Então, gente, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Beijo no coração de vocês.